Número 5, Venom, vai chegando o Fala Maluco, meio corpo dentro do box Na frente do starting gate, Desejado Great Mais um passinho pro Fala Maluco, hein? 9, Diamond Sprinter afastado Fala Maluco não quer se colocar não, agora foi melhor, coloca-se Vai chegar o Diamond Sprinter, vai chegando o Desejado Great Aproximação do Venom É o prêmio Emerald Hill Chegou o Venom, coloca-se, tudo pronto para a partida, oitava e último do programa Amanhã, simulcast em Gávea, Cidade de Jardim, tudo pronto, todos colocados, vamos a partida, último páreo Brian Adams Diamond Sprinter, atenção Coitada, a partida para o oitavo e último páreo do programa Fala Maluco, sobrou para a última colocação Omicron toma a ponta, alivrando 2 e 3 corpos de vantagem Segundo lá por fora, Diamond Sprinter Big Bad pelos paus em terceiro Força, Desejado Great, está lá por fora Tomou a quarta, avança, tenta a terceira e a segunda Entram pela variante Omicron mantém um corpo de vantagem Desejado Great, lá por fora tenta a segunda Colocação sobre Diamond Sprinter Bad terceiro, Mississippi River, aparecem em quarto BBB quinto, Brian Adams sexto Totemio e sétimo vão se aproximando da curva de chegada Ponteio Omicron, contorna a curva de chegada Entram pela reta final a quatro centros Do vencedor, Omicron Ponteio mantém um corpo de vantagem Avança por fora, Mississippi River Tenta a terceira colocação E lá por dentro, Omicron Ponteio, Diamond Sprinter Avança por fora e junta os paus Totemio com a ação na luta pela terceira Avança por fora, Diamond Sprinter Tenta a primeira colocação, Omicron está se defendendo Com Bubble B Com boa ação aqui por fora Bubble B engrenou Tomou a segunda colocação Avança por fora juntamente com Big Bad Bubble B vai livrando Cabeça cruz Uma faixa final Bubble B, Big Bad Diamond Sprinter Mississippi River Ou Omicron Até os demais Eu desejo uma boa noite a todos E até amanhã Se Deus quiser Muito boa noite, Tiagão A vitória ficou com o Bubble B Número 3 Muito bem trazido pelo WS Cardoso O preparo do Vessel